Dance se souber Oi, mais que nove, minha sapiega tá jogando a tchê-tchê Hum, cheirazinho Ai, 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 ai PH Calvin me botando, me enforca, tá demais Ai, 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 ai 2D, 2D, eu, eu quero putaria Eu sei do 150, vou fuder no 130, vou fud, vou fud, vou fud, vou fud E foi de filha da puta, vou fud, vou fud, vou fud, vou fud, vou fud Eu no 130, vou fud, vou fud, vou fud, vou fud Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar, mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock, então vem sarra forte Não senta no corpo do homem, faz o seu nome, vai não parar não Não senta no corpo do homem, faz o teu nome, vai não parar não Vem moreninha, desfazia moreno aqui Vem moreninha, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir Quer ser minha atriz? Amar de vermelho, assar na frente do bonde Colar no cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho, espigelo no copo Louca linda, me mandando pra cá Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar Esse é o relso da nascida Mais uma, né, puta? Não, já Do jeito que eu passei essa o telefone Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tira com sua roda, vem que eu sente Vai dar pra tropa Tira com sua roda, vem que eu sente Tira com sua roda, vem que eu sente Vai dar pra tropa aqui do Sem Amor Vai dar pra tropa, vai dar pra trofa Vai dar pra trofa de puta Se eu te disser, eu posso aqui Dizem que eu posso Seu cabra na minha pa Vou sentar pra caralho, gosta do jeito bandido Você não tá por cima da maca, valgada te olhando, eu digo essa cara de safada Puxando o cabelo assim, fico malhado, eu chamo no teu bubo, tu surro não sabe Você não tá por cima da maca, valgada te olhando, eu digo essa cara de safada LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada Estampado, bebê, beijo de dar a xeréca, e me deu jogando Toma, 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 toma Os meninos de Amsterdão, faz assim que eu me amarro Mexe, não faz esse biquinho, peca neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com a luz barulha, sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, mexe, não faz esse biquinho, peca neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita Quer ser minha atriz? Amar de vermelho Dança na frente do bonde Colando o cabelo No Insta, manda foto Na frente do espelho Whisper gelo no copo Louca, linda, me mandando Desce no cana Whisper com gelo de Ele é debochado Ele é debochado Com a bloca na cintura Tirando onda pra cá Põe a bloca na cintura Sarra, sarra que eu sou sua De radina, PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona Bota forte, flexiona, reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim Põe a bloca na cintura Sarra, sarra que eu sou sua De radina, PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona Bota forte, flexiona, reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim De dena, gente, solta o beat Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Quarta espelhado, cama redonda faz o movimento Quarta espelhado, cama redonda faz o movimento Quarta gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima Por voz gemendo, batinho Com amor e com carinho Faz o look, look sacando O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Joga só balançando, balançando, balançando É putaria Vem cheirosinha, tô tomando a vinha de quarto Com força, tô tá zoadinha Sentando do jeito que eu esqueci, eu queria É putaria Vem cheirosinha, tô tomando a vinha de quarto Com força, tô tá zoadinha Sentando do jeito que eu esqueci, eu queria É putaria Mas esse é o PH Calvi, caralho, só lança brava Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Calma, vem, calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Calma, 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 não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Todo mundo trepa Todo mundo trepa O bem dele, ela senta com a tchaca Senta com a tchaca, senta com a tchaca Se organizar, todo mundo trepa Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.